Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Olha só, estamos aqui neste momento para o nosso momento de fé, o nosso momento de comunhão com Deus, de adoração. E eu sei que não foi por acaso que você chegou até aí. Talvez você estava pensando que ninguém nem estava te vendo, né? Mas Deus te viu. Talvez você estava dizendo assim, o que adiantou eu me esforçar tanto, trabalhar tanto, me dedicar tanto? Ninguém deu nem obrigado, mas olha só, tudo que você fez foi lá para o registro dos céus. E quem vai te recompensar nessa obra é Deus. O Senhor contemplou as obras das tuas mãos, Ele viu o teu esforço, a tua dedicação e daqui pouquinho você vai ter recompensa para comemorar. E melhor, não vai vir da mão dos homens, sabe para quê? Que é para você não ficar devendo nada para ninguém. Vem da mão do teu Deus, porque foi a Ele que você serviu. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Já declara aí, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Olha só, vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Essa palavra que alimenta, renova, transforma, liberta, edifica? Essa palavra que fala conosco, olha, a palavra que eu quero trazer para você está em Mateus 25, 21. Veio para ouvir a voz de Deus? Já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus que vai falar ao teu coração. Olha o que diz a palavra do papai, Mateus 25, 21. E o Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu, Senhor. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de uma parábola da importância do servir. Queridos, e servir no pouco. Tem coisas que vêm para a nossa responsabilidade, para as nossas mãos, que a gente olha e diz assim, Ah, Deus, mas é tão pouquinho. Ninguém vai nem agradecer, ninguém vai nem ver. Ah, mas é tão pouquinho, é quase insignificante. É, mas deixa eu lhe falar algo. Ei, o Senhor está vendo tudo. Não importa o que está na tua mão, não importa se essa obra é uma obra de grande visibilidade ou de pouca visibilidade. Não importa se tem muita gente contemplando ou se não tem ninguém contemplando. Apenas faça e faça com excelência. Sabe por quê? Porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, Deus coloca. Aquele que não consegue ser fiel, nem sequer no pouco, imagina quando chegar no muito. Vai fazer de uma maneira relaxada, desleixada. Está entendendo? Deus está falando para você que nesta hora que Ele contempla as tuas obras, parece insignificante aos olhos de muitos. Tem gente que não volta nem para agradecer. Tem pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, que tem se doado, se dedicado, se esforçado, mas tem se decepcionado com o trato com as pessoas. Porque tem gente que simplesmente depois que usufrui do que é teu, depois que aproveita do que você pode oferecer, vira as costas e vai embora e nunca mais olha para ti ou só volta quando precisa de novo, né? Mas papai está falando para você, seja fiel no pouco. Faça com excelência. Continua trabalhando. Sabe por quê? Porque você não faz para homens. Você faz para Deus. E o Senhor é aquele que te recompensa. Hoje é insignificante aos olhos de muitos. Hoje pode passar despercebida aos olhos de muitos. Mas papai está falando para você nesta hora, aos olhos dele. Olha aqui. Não tem passado despercebida. Ele tem contemplado tudo. Te prepara. Tem recompensa dos céus chegando para você. Porque no pouco foste fiel. Sobre o muito Deus te coloca. Declara aí. Declara aí. Eu sou fiel no pouco. Declara. Eu sou fiel no pouco. Eu sou fiel no pouco. Está sendo fiel no pouco? Então, em nome de Jesus, já se prepara que o muito de Deus te alcança. E onde você está, se você crê, toma a posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Vamos orar? Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor nesta hora com a certeza de que Ele é aquele que nos ouve. Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. E nao terceiro teu santo nome. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco, sim. O Senhor tem nos ajudado, tem nos feito entender que nós não trabalhamos para homens, mas para ti, meu Pai. E quando todos nos virarem as costas, o Senhor nos estende a mão. Quando todos esquecerem, meu Deus, de dizer ao menos obrigado, o Senhor nos envia recompensa. É por isso que nós não olhamos para o lado, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Meu Deus, eu creio que esta pessoa que fiel foi no pouco, sobre o muito, o Senhor a coloca. Eu creio que tem recompensa chegando para você, tem recompensa vindo para tuas mãos. Em nome de Jesus, se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha com alguém, tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, você vai ser esse canal de bênção, tá bom? Não se inscreveu ainda no meu canal, no YouTube, Natália Leandro, se inscreva que eu já te espero. Beijo grande, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém? Beijo grande, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo.